Abertura Os satélites da Operação Cinzas foram entregues ao Almirante Versio. Nossa próxima missão também é importante. Inferno tem autorização para acessar um dos observatórios secretos do Imperador no planeta Pílio. Ele contém artefatos que os nossos inimigos podem usar contra a galáxia. O observatório é protegido por um sistema de defesa Mantle. Agente Miko, você tem conhecimento técnico para desativá-lo. Pegue o que precisar para a expedição, localize e destrua o observatório. Abertura 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 Você fica aqui, R2. Os sensores deles devem ter nos captado. Vou ficar bem, R2. Você fica aqui, certo? Os regiões rebeldes ficariam em um lugar tão remoto. Contato visual! Ele tem um golpe! Apare de volta! São os quatro! Tô vendo o baracalho! Sabe o que é isso? São eles! Não façam isso! Tem tiro! Parece que o Império também está procurando por algo. Não façam isso! Já vou o que é isso! Tem Consigo vê-los! 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 Aqui! Obrigado! Consigo! Consigo vê-los! 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 Consigo vê-los!